Esta foi a única maneira que eu não consegui expressar Espero que um tempo possas desculpar Desculpa-me a todos A vida ainda não é sempre E os nossos problemas mas Aqui vou dedicar o consenso No quarto ou na cama pensar só em ti Não sei o que fizeste ou baby chani Mesmo fosse cego tinha olhos pra ti Levo como não sou eu nunca nem vi No quarto ou na cama pensar só em ti Não sei o que fizeste ou baby chani Mesmo fosse cego tinha olhos pra ti Levo como não sou eu nunca nem vi Tudo começou numa brincadeira Olho pra ti vejo a minha vida inteira Tu és muito mais que feste e bebedeira Tudo começou numa brincadeira Olho pra ti vejo a minha vida inteira Tu és muito mais que feste e bebedeira Eis a minha miúda Eis a minha musa Toca no meu corpo e me tira só a blusa Me usa e abusa 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 No melhor pra mim Deixa que eu sei Toca no teu corpo Tipo sou DJ, de zero até já Tu és nota sangria Mentir, mas em ti não tão bem Não sei como foi, mas foi repentino Vamos ficar juntos, acredito no destino Quando eu tô drunk, é pra ti que eu ligo Se não tô contigo, baby, sinto-me perdido Sabes o que acontece, é quando estou contigo Para de me tratar como se fosses conhecido Foi obra do cubito Vamos fugir daqui, vamos para o paraíso Baby, deixa disso, hoje eu tô contigo Tchau, monstro e fofo, tchau, mandi Rodrigo Eu tô no ativo, já te tinha dito Objetivos traçados, sumos realizados Quero que sejas, só me lembora Volta pra mim, caba, só nossa história Não sei como faz, mas a culpa é tua Não sei como faz, mas a culpa é tua Não, 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 a culpa é tua Não, mas a culpa é tua Não, mas a culpa é tua É só tua No quarto ou na cama, pensar só em ti Não sei o que fizeste, oh baby, xanin Mesmo fosse cego, tinha olhos pra ti Levo como o nosso, eu nunca nem vi No quarto ou na cama, pensar só em ti Não sei o que fizeste, oh baby, xanin Mesmo fosse cego, tinha olhos pra ti Levo como o nosso, eu nunca nem vi Eu nunca nem vi, eu nunca nem vi Baby, vem com o carro, eu tô na tua Fica no meu quarto, ele fica a lua Vamos ver a lua Vamos ver a lua Vamos ver a lua Vamos ver a lua Crioula, na botem tudo como procuram Mila é uma coisa concreta, prova, com tanta alegria, prazer de lá Crioula, cante um dia com cabeça Nizmo sorrir, zivou, shkita Fazem sorrir, fazem, lembra O que é morto, tá revela Crioula, na botem tudo como procuram Coisas e coisas com creio, exploram Lugares e estrelas com creio Crioula, na botem tudo como procuram Mas com boa, minha vida, pode ser mais com ilusão Mas é boa, criou linha, que ilumina meu coração Mas com boa, minha vida, pode ser mais com ilusão Mas é boa, criou linha, que ilumina meu coração Crioula, na botem tudo como procuram Mila é uma coisa concreta, prova, com tanta alegria, prazer de lá Mas com boa, minha vida, pode ser mais com ilusão Mas é boa, criou linha, que ilumina meu coração Mas com boa, minha vida, pode ser mais com ilusão Mas é boa, criou linha, que ilumina meu coração Mas com boa, minha vida, pode ser mais com ilusão Crioula, criou linha, que ilumina meu coração Mas com boa, minha vida, que ilumina meu coração Criou linha, que ilumina meu coração Criou linha, que ilumina meu coração Criou linha, que ilumina meu coração Amém. Amém. Andersson Mario. Ultimamente tenho tido tantas inspirações Pra falar o quanto eu te amo Deus iluminou minha mente e o meu coração Minha mente transpira E a minha boca compartilha Tudo que eu disser aqui Não me leve mal, é mal, é Isso só são fatos Achava-se dono do mundo Que tinha e pegava tudo Armava-se o rei, arrancava mulheres Dinheiro não lhe foi problema Esbanjava como quisera Mas vou ser sincero, ele humilhava Ria na cara Quando percebia que alguém brigava com a dama Ela aproveitava Ia meter pilha Mas agora o feitiço virou contra mesmo Um feiticeiro Não queria falar mal Carma já tá tatuado Por isso tá aí, tá aí Gostava tanto, olhava Ele virou corno Ele virou corno Tá aí, tá aí Era falcito, tá perfeito Virou corno Ele virou corno Dizia que não tinha carro Pensou que era estranho Pensou que era estranho, não acreditava Chegou outro Ele virou corno Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh És o tipo de homem que eu gosto Tô achado armado e que não quero nada Mas esse olhar te entregou Sei que também queres, maybe se a dizeres Tô na tua, vai que é tua That's my body, baby nobody Kiss me like you, that's my like you Se for pra curtir, vamo curtir Se for pra gerir, vamo gerir Nem que seja no off, nada desse baby Vamo viver só Vamo viver só Tudo bem, queres pausar, pausa só Olha, baby, eu sou teu Mas ninguém vai tirar Oh, baby girl Ninguém sabe, então nos tragou Esse teu jeito me cativou Mas ninguém vai superar Ai, 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 ai Baby, dou um beijo Se quiser eu deixo estar contigo Baby, só nós dois Se for pra curtir, vamo curtir Se for pra gerir, vamo gerir Nem que seja no off, nada desse baby Vamo viver só Eu quero teu beijo Tens o mesmo desejo Só com os olhos entendo Eu quero teu beijo Tens o mesmo desejo Só com os olhos entendo Se for pra curtir, vamo curtir Se for pra gerir, vamo gerir Nem que seja no off, nada desse baby Vamo viver só 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 Conheci uma menina No bairro onde ela vivia O sonho dela sempre foi ser um dia Bailarina A menina tinha um sonho ser Bailarina Se a toda a gente quer ser Bailarina A morena tinha um sonho ser Bailarina Se a toda a gente quer ser Bailarina Seu sonho ser Ela foi crescendo, seu sonho também Hoje em dia dança, dança como ninguém Ela foi crescendo, seu sonho também Hoje em dia dança, dança como ninguém Ela dança guisamba, dança como ninguém Ela dança guisamba, dança como ninguém Ela dança guita, dança como ninguém Ela dança guiê, dança como ninguém Ela foi crescendo, seu sonho também Hoje em dia dança, dança como ninguém Ela foi crescendo, seu sonho também Hoje em dia dança, dança como ninguém Ela dança guisamba, dança como ninguém Ela dança maraventa, dança como ninguém Ela dança guisamba, dança como ninguém Ela dança guisamba, dança como ninguém Como ninguém, dança como ninguém Como ninguém, dança como ninguém Como ninguém, dança como ninguém Ela dança guisamba, dança como ninguém Oh, bonita Essa comunidade oebmente o Bom Dia Uma Ninha essa comunidade minha Deusa oebmente que era uma Nita que era Só como ninguém Como ninguém Só como ninguém Feitos um pro outro É assim eu e você A gente combina Até no jeito de ser Eu fico nas nuvens Basta você me olhar Não fico um dia sem te amar E eu também me sinto assim Muito preso a você Você conseguiu fazer O que Ninguém jamais Conquistou Meu amor O meu mundo Te entreguei tudo Porque Eu te amo Tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Tem sido Sonho Mas sei que você é real Não fico um dia Te amor Sem te amar Boa toda Boa toda Boa toda Tanto, tanto Tanto, tanto Tanto, tanto Te amar Eu também Sonho Mas sei que você é real Não fico um dia Amor Sem te amar Te amar Feitos um pro outro Eu e você Te amar Te amar é meu maior prazer Te amar é meu maior prazer Te amar é meu maior prazer Parece um sonho Mas sei que você é real Meu amor Meu amor O meu mundo Te entreguei tudo Porque Eu te amo Tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Meu amor O meu mundo Te entreguei tudo Porque Eu te amo Tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Feitos um pro outro Eu e você Te amar é meu maior prazer Te amar é meu maior prazer Te amar é meu maior prazer Parece um sonho Mas sei que você é real Eu te amo Te amar é meu campus Te amar é meu coral Te amar é meu amor Me za minuto Te amar é meu amor Te amar é meu amor Me É complicado e não consigo Dessever o que tu sentes Quando tu devias me contar E sabes que podes desabafar Diz-me o que te retrai de mim Por que que o teu olhar faz assim? Ei, se algum dia nós formos cúmplices, baby Hoje eu não sei porquê Se eu gostar te afligir Saiba que tu estás Dentro do meu coração Tu és todo o meu olhar Vejo o que tens medo, mas Nenhuma outra vai te ler Eu te prometo, baby Aqui só tenho o teu olhar Estou bem certo de mim Sei que não é está fácil confiar em mim Mas não deixes que as dúvidas roubem de ti Todo esse amor que invisto em ti E todos os planos de ser feliz Apenas deixo o teu coração Aprender a confiar Se algum dia nós formos cúmplices, baby Hoje eu não sei porquê Se algum dia nós formos cúmplices, baby Deve ser, deve ser, deve ser Nosso amor de hoje O nosso amor de hoje Vejo que deixe-me de uma outra noite Eu te prometo, baby A risa tem o teu olhar Estou bem certo, baby Estou bem certo, bem certo, bem certo Estou bem certo, bem certo, bem certo Estou bem certo, bem certo Prodígio-me, sei o que eu faço Dona! Estou bem certo, bem certo Vais-me chamar de louca Quando eu disser ok Vais-me chamar de louca Quando eu disser jadeiro Quando eu normalizar As tuas falhas Se eu não reparar Se saíste ou estás em casa Vais dançar, vais dançar a minha música Todas as noites sozinho Vais falar quem me feitiçou Pra acabar assim Se não és só meu, então me diz porquê O que eu deveria é que eu deveria te esperar Se teu coração já escolheu alguém Eu não vou te aturar Se acalmar, se acalmar Se acalmar, se acalmar Quando perceber já fui Se acalmar, se acalmar Vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar Se acalmar, se acalmar Vais sentir saudade só Homens como tu Sempre acabam mal Não tratas tua bebê Oh, na, não Nós os dois Somos livres de bazar sempre que um quiser Não estás proibido De ficar onde quiseres com os amigos ou sei lá Vais dançar a minha música Todas as noites sozinho Vais falar quem me feitiçou Pra acabar assim Se não és só meu, então me diz porquê O que eu deveria é que eu deveria te esperar Se teu coração já escolheu alguém Eu não vou te aturar Se acalmar, se acalmar Quando perceber já fui Se acalmar, se acalmar Vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar Quando perceber já fui Se acalmar, se acalmar Vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar Quando perceber já fui Se acalmar, se acalmar Vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar, quando perceber já fui Se acalmar, se acalmar, vais sentir saudade só Se acalmar, se acalmar, vai sentir saudade só Se acalmar, se acalmar, se acalmar, vai sentir saudade só Se acalmar, se acalmar, vai sentir saudade só Não respiro Não estrago nada Nada Nosso amor é mais forte que furacão Não estrago nada Nada Eu prometo que darei-te atenção Era tipo em novelas pra todo sempre e somente nós Estou em estrelas só que infelizmente eu ignorei os sinais Escrevei-me em cenas pedindo que nisso Não penses mais e reconheça o que eu falhei Só que... Não és amizade então não aceito te perder Corte E essa verdade é tudo o que nos fez Fortes E é uma pena sei que por mais que você não conte Eu entendo que errei mas continuo sendo teu suporte Só que isso não estraga nada a gente venceu E por mais difícil não apaga nada que a gente viveu Pequenos deslizes não abalam fadas que Deus escreveu E sei que estás triste não fala nada o meu ego perdeu Mas olha eu reconheço que isso no tribunal Mas confesso que te amar tem um preço Que não reflete em mim nenhum complexo Então não vejo o nexo nesse processo Onde está por retrocesso eu sei que falhei Não estrago nada Nada Não sei mora mais por ti que o furacão Não estrago nada Nada Eu prometo que darei te atenção Não estrago nada 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 Não estrago nada Não estrago nada 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 Não estrago nada É uma vez mais coSQL Iura S.J. Foi uma força que quase deu cabo de mim Porquê que tinhas que agir assim? Não mando Agora entendo Porquê que tu estavas de frente comigo Porquê que tu deste um basta para mim? Afinal tinhas outro ir Ai Como foste injusta Nem imaginas como isso mexeu comigo Espero que estejas a ser feliz com esse moço E que ele saiba cuidar de ti bem ou do que eu E juro me doeu Quando ouvi por alto que tens outro dame Juro me doeu Quando eu vi de perto com meus próprios olhos Coração ardeu Espero que um dia também possa sentir Porque me doeu Que não dava para continuar Tu tinhas alguém Eu iria entender Mas desse jeito foi mal Tão mal Como foste injusta Nem imaginas Nem imaginas como isso mexeu comigo Espero que estejas a ser feliz com esse moço Tudo E que ele saiba cuidar de ti bem ou do que eu Juro me doeu Juro me doeu Quando ouvi por alto que tens outro dame Juro me doeu Quando eu vi de perto com meus próprios olhos Coração ardeu Espero que um dia também possa sentir Espero que um dia também possa sentir Porque me doeu Juro me doeu Juro me doeu Juro me doeu Coração ardeu Juro me doeu Carca-me doeu Se inscreva no canal 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 N'oublie Oh no Que j'ai N'oublie Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no